Música Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando a 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBPE, que tem por objetivo levar aos participantes, nesses quatro dias de encontro, informações atualizadas sobre o avanço da ciência em mais de 20 diferentes áreas da psicologia. Sejam todos bem-vindos a Minas Gerais, a Belo Horizonte e, especialmente, ao FMG. Convidamos para compor a mesa de abertura deste evento a senhora vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. O senhor presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, professor Ricardo Corayebe. O senhor presidente da Comissão Organizadora Local, professor Maicon Teodoro. O senhor presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, AMPEP, professor Landeira Fernandes. A senhora presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, AMPEP, presidente do Conselho Federal de Psicologia, CFP, psicóloga Marisa Monteiro Borges. O senhor vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Carlo Gabriel Kizan Pancera. representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professora Dora Fix Ventura. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Monalisa Muniz, representando o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e sua futura presidente. Denis Zamignani, presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Coronel Milton José Batista Moreno, comandante do CPORC-MBH. Deise das Graças de Souza, coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Marcelo Benvenuti, presidente da Associação Brasileira de Análise do Comportamento. Professora Thais Porlande Oliveira, chefe do Departamento de Psicologia da Fafiche UFMG. Professora Marina Massimi, presidente da Sociedade Brasileira de História da Psicologia. Professor Roberto Banaco, diretor do Núcleo Paradigmas, Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento. Doutor Paulo Francisco de Castro, vice-presidente da Associação Brasileira de Rocher. Senhoras e senhores, convidamos a todos, para imposição de respeito, cantar o Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, convidamos a todos. Senhoras e senhores, convidamos a todos. Senhoras e senhores, com os partidos da SONALIA. Amém. 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 Para saudar os participantes da 45ª reunião anual da SBP, convidamos o presidente da Comissão Organizadora Local, professor Maicon Theodoro. Senhora vice-reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, apresados congressistas, boa noite. É com imensa satisfação que eu dou as boas-vindas a todos os participantes na abertura da 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Eu tenho certeza que a SBP ocupa um lugar especial no coração e na caminhada acadêmica de cada um aqui presente. São décadas de trabalho promovendo o desenvolvimento e a integração da psicologia nacional. Fazendo jus a essa maravilhosa história, destacamos o brilhantismo do tema da reunião deste ano, Congregar faz a diferença. E é congregando as diferentes formas de se fazer a psicologia que estamos aqui reunidos na UFMG. No entanto, a tradição construída ao longo dos anos não significa que a reunião anual não apresente inovações. Eu gostaria de destacar algumas novidades desse encontro de Belo Horizonte. O primeiro é a introdução do aplicativo Macadu para celulares e tablets. Através desse aplicativo, os participantes podem ter acesso à programação do Congresso, baixar conteúdos disponibilizados pelos congressistas e enviar perguntas para os palestrantes. Pretende-se, assim, implementar uma alternativa ao programa impresso, diminuindo o gasto com papel nos eventos e contribuindo para um Congresso mais moderno. Inovamos também, nessa reunião, a oferecer isenção para estudantes da UFMG, que se associassem à Sociedade Brasileira de Psicologia. Nós conseguimos, desse modo, aumentar a participação dissente no evento e vincular nossos alunos à SBP. Eu tenho que destacar também a continuidade de uma inovação da última reunião, na qual foi criada uma página para que os estudantes locais oferecessem estadia para os colegas de outras cidades. Desse modo, nós conseguimos integrar os graduandos, fortalecendo os laços acadêmicos, de amizade e colaboração estudantil. A organização de um encontro dessa magnitude não acontece sem o apoio de diversos atores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os meios de convívio acentuado com a comissão organizadora local, os monitores e a diretoria da SBP. Eu gostaria de agradecer também o apoio dado pela Universidade Federal de Minas Gerais para a realização da reunião. Apoio esse que vai além das questões práticas tratadas com muita competência pela Pró-Reitoria de Administração e se estende à acolhida para um café da professora Adelina, da Pró-Reitora de Pesquisa. Eu preciso mencionar os esforços da diretoria da nossa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Fafiche, que nos deu toda a condição para trabalharmos nesse ano. Agradeço também a gerência do Centro de Atividades Didáticas, o CAD, e a diretoria da Faculdade de Letras, a FALE. Finalmente, eu cito o apoio do nosso departamento, do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Psicologia. Eu gostaria de agradecer as agências de fomento que colaboraram para a realização desse evento. A Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Menciono também o apoio dado pelo Banco do Brasil. Finalizando, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, reiterando a felicidade em recebê-los aqui na nossa UFMG. Obrigado. Com a palavra, a presidente do Conselho Federal de Psicologia, CFP, psicóloga Marisa Monteiro Borges. Professora Sandra Regina, Ricardo Goraebi, cumprimentando-vos, eu cumprimento a mesa, manifesto aqui a minha satisfação de, nesse momento, estar representando o Conselho Federal de Psicologia, nesta reunião. E lembro da importância dessa sociedade, que é talvez uma das poucas no país que trabalha com a diversidade da psicologia, não é uma sociedade específica de uma área ou de uma sub-área ou de uma especialização. E esse aspecto, ele nos é muito caro, porque nós também, no Conselho, tentamos trabalhar com a diversidade e a pluralidade da psicologia e reconhecendo a importância desta pluralidade para o crescimento da psicologia no país, como ciência e como profissão. Portanto, estar aqui, nessa sólida sociedade, que quase, que se aproxima da comemoração do seu cinquentenário, é uma satisfação enorme, uma honra para o Conselho Federal de Psicologia. Falando dessa aproximação entre o Conselho e as sociedades científicas, uma das nossas metas nessa gestão, eu não posso também deixar de ressaltar que o Conselho tem trabalhado no sentido de aproximar-se e também trazer essas sociedades para perto de si. A tarefa que o Conselho tem, que é uma tarefa de orientar e fiscalizar o exercício da profissão, certamente ele não se faz na ausência da base de conhecimento que sustenta essa profissão. Portanto, é importante que estejamos juntos, que possamos ampliar e aprofundar essa relação, pois só assim, nesta conversa entre exercício profissional e ciência psicológica, é que nós vamos ser capazes de bem orientar o exercício da profissão. Gostaria ainda de lembrar que nós editamos uma revista, que eu acho que é conhecida de todos, e nossa revista passou por várias mudanças, inclusive nos critérios para publicação, e não há nenhum recorte ideológico hoje que possa colocar fora da possibilidade de ser avaliado por consultores ad hoc um artigo enviado para o Conselho Federal de Psicologia. Criamos ainda, apesar das restrições financeiras, mas conseguimos fazer uma reserva para que pudéssemos democratizar o apoio às entidades científicas, aos eventos científicos, e temos conseguido, através de um grupo bastante competente que trabalha conosco nos editais e na análise dos projetos, democratizar também o apoio que o Conselho Federal de Psicologia vem dando à realização de eventos. e nesse nosso esforço de aproximação, nós colocamos à disposição hoje um espaço físico no Conselho Federal de Psicologia, que antigamente era usado, antigamente, estou falando de 2013 para trás, era usado por uma única entidade, é hoje a sala das entidades da psicologia brasileira e todas as entidades que necessitarem por questões de negociação em Brasília ou de estar em Brasília. É uma questão só de entrar em contato e avisar que temos lá uma infraestrutura para receber as entidades. e espero que essa sala seja bastante utilizada pelas entidades. Sei que tem presidentes de outras entidades aqui, além da SBP, e quem ainda não sabe, convidamos muitas para ir lá para a inauguração, mas, mesmo assim, é bom que falemos que o Conselho é um órgão de classe preocupado com a qualidade do ensino, com a qualidade do exercício da profissão e preocupado também com a base do conhecimento e da produção do conhecimento no país. Portanto, nós precisamos unir entidades científicas e órgãos de fiscalização para que possamos, de fato, fazer avançar e fortalecer a profissão no país. Muito obrigada. Obrigada. Com a palavra, o senhor presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, professor Landeira Fernandes. A professora Sandra Goulart, professor Ricardo Guaraebi, eu cumprimento vocês em nome de toda a mesa, prezados congressistas, autoridades. Eu acompanho as palavras da professora Marise, no sentido de que a psicologia vive um novo contexto. A congregar faz a diferença e a ANPEP, a SBP e o Conselho Federal estão unidos no sentido de congregar forças e tornar a área da psicologia cada vez mais forte, vendo aquilo que há de comum entre todas as entidades científicas, e tentar progredir no sentido de formar melhor os nossos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e profissionalizar melhor os psicólogos que atuam na nossa sociedade. Eu acho que esse é o momento que está sendo construído, passo a passo, e à frente estão essas três entidades nacionais, a ANPEP, a SBP e o Conselho Federal. E, nesse contexto, a ANPEP, no seu próximo simpósio, no dia 7 de junho de 2016, vai fazer uma reunião, na parte da manhã, com as entidades científicas, e na parte da tarde, antes da abertura, uma assembleia, não uma assembleia, mas uma reunião, onde todas essas entidades vão poder mostrar, compartilhar ideias com relação à sua atuação na pós-graduação e em relação aos seus grupos de pesquisa. É um novo momento que o Brasil está assistindo em relação à área da psicologia, que vem fazendo 50 anos de profissão. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, professor Ricardo Goraiebi. Boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando os membros da mesa, a vice-reitora da UFMG, professora Sandra Regina, o vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, professor Gabriel Cancera, a presidente da CFP, professora Marisa Borges, presidente da Comissão Organizadora Local, professor Marco Teodoro, presidente da ANPEP, professor Landeiro Fernandes, e a representante da SBPC, professora Dora Ventura. Em nome da Sociedade Brasileira de Psicologia, eu quero agradecer a presença de alunos, psicólogos, professores e pesquisadores na área de psicologia, naquele que eu reputo como o mais importante congresso em psicologia no Brasil. O tema desse congresso é Congregar faz a diferença. Em continuidade ao tema que utilizamos no ano passado, que foi reunião anual de psicologia, onde as diversidades se encontram. Nós estamos num processo de construção. Nós temos neste evento dois exemplos claros da adequada conjugação do verbo congregar. O primeiro diz respeito à própria organização da reunião. Nesse sentido, eu quero fazer um agradecimento especial a comissão organizadora local, liderada pelo professor Maico, que reuniu, que congregou, um grupo excepcional de professores para organizar o congresso dentro da UFMG, trazendo alunos de graduação, pós-graduação e funcionários para constituir uma equipe que tornou o congresso possível. Esse ano, apesar dos problemas econômicos pelos quais o país passa, nós temos um congresso com mais de 900 participantes, mais de 900 trabalhos científicos de pesquisa sendo apresentados. E temos um sistema inovador de apresentação e premiação das comunicações de pesquisa, onde todos os painéis, todos os pôsteres serão, a apresentação de todos os painéis e pôsteres vai ser realizada num ambiente de confraternização e de congregação de ideias. Como a gente vem fazendo há 45 anos, ininterruptamente, o congresso dá uma atenção especial ao estudante, oferecendo mais de 20 cursos pré-congresso, reduzindo ou abonando taxas de inscrição de estudante para facilitar a sua participação. É por isso que nós temos, nesta reunião, representantes de quase todos os estados brasileiros, falta um estado só, ele deve chegar até amanhã, e de seis países estrangeiros. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Psicologia, meu muito obrigado à Comissão Organizadora Local e também a duas pessoas, a nossa secretária executiva Kelly Favre e a nossa tesoureira Renata Anacal, que se envolveram intensamente junto com a COOL na organização do Congresso. Eu quero falar de um outro exemplo de congregação, que é a importância da união da congregação de indivíduos e de sociedades científicas de psicologia que nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte hoje. Nesse sentido, eu quero destacar, primeiro, uma presença expressiva do Conselho Federal de Psicologia. Essa entidade, nessa gestão, mostra que sabe a importância da boa relação entre ciência e aplicação da psicologia. Esta gestão do Conselho, que, como a doutora Marisa ressaltou na sua fala, reconhecendo a importância dessa relação, criou um espaço para que todas as entidades científicas da psicologia pudessem usufruir em Brasília para colaborar estrategicamente com nossas relações entre sociedades, com o CFP, com o governo federal e com as agências de fomento. Além do Conselho Federal, eu destaco, nesse Congresso, a presença de dez entidades nacionais de psicologia que se reunirão amanhã, em continuidade a uma reunião que tivemos no ano passado em Ribeirão Preto, para discutir e progredir em formas efetivas de congregarmos-nos. A presença de todas essas entidades vem para fazer uma psicologia brasileira unida, para que possa interferir nas políticas públicas, para que possamos atingir o objetivo maior da psicologia, que é o de trazer felicidade e qualidade de vida às pessoas. Em longo prazo, concretamente, essa união, essa congregação, deve resultar na vinda do Congresso Mundial de Psicologia em 2024 para o Brasil. No momento atual, essa união deve resultar em mais força para lutarmos contra mudanças, que eu qualifico de nefastas, que preconizam, que estão no horizonte, como, por exemplo, a indesejável redução de verbas públicas para a pesquisa, com propostas reducionistas, como a eventual e indesejável junção da CAPES e do CNPq. Medidas como essa e outras tomadas, sob a égide de tentar solucionar problemas econômicos do Estado, tal como o fechamento e agrupamento de escolas públicas em São Paulo, a redução da prioridade indiscutível que devem ter saúde e educação, a redução do apoio à investigação científica, devem ser combatidas por uma psicologia forte e unida, por entidades que se relacionam, que se agrupam e que se fortalecem. Congregar faz, sim, a diferença. E a nossa união, a nossa congregação, mostrará que, unidos, saberemos construir um futuro melhor e enfrentar essas ameaças. Esse é um momento de festa, mas a nossa consciência não pode adormecer. Desejo a todos um evento profícuo, profícuo em debates científicos, profícuo em encontros políticos e em crescimento de uma união imprescindível para atingirmos objetivos coletivos. Bom Congresso a todos. Obrigado. Com a palavra, a senhora vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para seu pronunciamento e encerramento da solenidade de abertura da 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Gostaria de começar cumprimentando o professor Ricardo Corayeb, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Seja bem-vindo ao FMG. Professor Carlos Gabriel Campancera, que é o nosso vice-diretor da Fafish, colega nosso aqui na condução da administração da universidade. Professor Maicon Teodoro, que é o presidente da Comissão Organizadora Local. Professor Ladeira Fernandes, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia. Psicola Marisa Monteira Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Professora Dora Fix Ventura, que representa aqui a SPPC. Nós teremos o prazer de receber a SPPC aqui na UFMG em 2017. Então, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria de cumprimentar também a professora Thais Oliveira, que é a chefe do Departamento de Psicologia. Eu sou muito grata ao Departamento de Psicologia, que me deu dois grandes colegas aqui na administração da UFMG. A professora Cláudia Maiorga, que é a nossa pró-reitora de junta, de extensão. O professor Sérgio Cirino, que é o diretor de produção científica. Muito obrigada. E cumprimento também o professor Jário Borges, na pessoa de quem. Eu cumprimento todos os presentes, todos os professores, estudantes, psicólogos aqui presentes. Como eu disse na abertura, é um enorme prazer recebê-los aqui na UFMG. Eu fiquei muito impressionada com a fala do professor Ricardo. Eu faço todas as palavras dele, as minhas também. A SBP aqui na UFMG, e trabalhando no contexto de congregar, faz a diferença, tem um papel político muito importante nesse momento tão difícil para todas as nossas instituições. Esse congresso é um congresso grande, numeroso, com a participação extensa, e ele tem esse papel importante que foi mencionado aqui. É unir os esforços em prol de uma reflexão para melhorar o nosso país, a nossa sociedade. A força na unidade. E eu gostei muito da escolha dessa proposta de reflexão. É um momento de crise, quando a gente pensa em crise, a gente pensa sempre na questão negativa, mas há um outro lado da crise, a palavra crise vem do grego, e quer dizer também mudança, decisão. Eu acho que esse também pode ser o propósito desse encontro, fazer uma reflexão desse momento difícil para todos nós, mas também pensando, como foi mencionado aqui nessa mesa, nos esforços conjuntos que podem ser feitos no sentido de fazer pesquisa, de ampliar o debate na nossa sociedade sobre várias questões, principalmente no âmbito da psicologia. Eu gosto muito, tenho um filósofo, eu trabalho com... eu sou da literatura, trabalho com literatura contemporânea, e trabalho com os problemas da sociedade contemporânea. Tenho um filósofo de quem eu gosto muito, se o professor Gabriel me permite aqui, que ele é filósofo, que eu gosto muito, que é o filósofo francês que se chama Didi Huberman. Ele trabalha com o contemporâneo, fazendo uma certa crítica a um outro filósofo italiano, que vê o contemporâneo como um momento das trevas, da escuridão, da obscuridade, porque o contemporâneo é aquele momento que nós não podemos prever, é aquele momento de indecisão, ele é intempestivo. Então, ele vai contra essa visão de que esse momento atual é um momento da obscuridade, que nós não podemos prever o que está acontecendo. E ele retoma uma reflexão sobre o que foi feito pelo Pasolini há algum tempo atrás, quando ele mencionou que não há mais vagalumes. Era uma crítica do Pasolini à nossa sociedade contemporânea, sociedade capitalista, movida pelo lucro, e que não há mais vagalumes na nossa sociedade. O Didi Huberman vem ao Brasil, interior do Brasil, e vê o nosso céu repleto de vagalumes. E ele começa a pensar que também esse é o papel do sujeito contemporâneo, não apenas ver as trevas, mas procurar ser como os vagalumes, procurando os lampejos de esperança nesse momento, que, por vezes, é tão difícil. Então, eu vejo esse congresso muito com esse objetivo. Eu espero que cada um de vocês seja um vagalume nesse processo de reflexão que, para nós, é tão importante, no sentido de congregar, que seja, sim, um grupo de vagalumes pensando na nossa sociedade, no papel da psicologia nesse momento atual tão difícil para todos nós. Todos nós temos sido afetados por esse momento de crise política e econômica do nosso país. Então, agradeço a todos vocês pela presença, agradeço por terem escolhido a UFMG. Para nós, é uma grande honra receber vocês aqui. Sintam-se em casa. E eu desejo a vocês um ótimo congresso e que vocês realmente se encontrem aqui na nossa instituição com essa reflexão que seja de grandes luminosidades, que sejam todos vagalumes nesse momento difícil para todos nós. Muito obrigada. E eu declaro encerrada essa sessão de abertura. Obrigada. 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 Obrigada.